Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Organização Mundial do Trabalho discute o trabalho infantil na zona rural do Pará. 40 mil pessoas sofrem por acidentes com motocicletas no trânsito. Quatro crianças e adolescentes desaparecem por semana no Pará. Escola Benjamin Constant promove o primeiro circuito cultural. Calçadas de pedras portuguesas serão reformadas em Belém. A devoção a São João e Alcir Guimarães é o convidado do nosso bate-papo musical de hoje. Hoje é sexta-feira, 24 de junho, dia de São João e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de trabalho, aliás, do combate ao trabalho infantil. A Organização Internacional do Trabalho convocou a sociedade a se mobilizar contra esse crime que atinge crianças e adolescentes. No Brasil foi lançada uma campanha que, aqui no Pará, discute essa realidade na zona rural. Ano passado, a Secretaria Regional do Ministério do Trabalho encontrou no Pará 152 crianças em atividades consideradas degradantes para a infância. A maioria estava em lava-jatos e oficinas na região sudeste, municípios de Parauapebas e Marabá. Mas a presença de crianças e adolescentes no mercado de trabalho paraense vai além, segundo o Diese. Se você for na área agrícola, por exemplo, grande parte das crianças que estão ali ocupadas, de alguma maneira é justificada pelas famílias como um termo de ajuda. Está me ajudando, não está trabalhando, está me ajudando, para não estar na rua. Então, isso é cultural nosso. O próximo domingo é marcado pelo Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Os números apontam um crescimento no trabalho infantil no estado do Pará. Segundo dados do IBGE, na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, entre 2013 e 2014, foram encontradas mais de 200 mil crianças com idade escolar exercendo algum tipo de atividade laboral no estado. Isso equivale a 10% da população entre 5 e 14 anos aqui no estado. Neste ano, o foco da campanha trabalhada no Pará são as cadeias produtivas. No açaí, por exemplo, existe a cultura de repassar o ofício de pai para filho. O Instituto Peabiro trabalha com 4.500 famílias, prestando assistência técnica e extensão rural. Eles pesquisaram as condições de trabalho no extrativismo do açaí no Marajó. Existem técnicas possíveis de manejo dos açaizais para deixá-los mais baixos. Existem pequenos cuidados que é possível em termos de pequenos equipamentos. Um boné faz toda a diferença, uma camiseta manga comprida faz diferença. Então, a gente percebe o pouco uso e o pouco cuidado. É todo um olhar diferente para uma atividade que vinha sendo feita de uma forma pouco cuidadosa. Quando se sobe com um mero calção e uma faca, e essa é a tradição, a gente precisa olhar o que isso significa, de riscos. Então, é um assunto sério, precisa ser debatido. Entidades da sociedade civil e da esfera pública se unirão contra a prática. A campanha lançada em Belém tem como tema Não ao trabalho infantil na cadeia produtiva, apoie essa ideia. Cada órgão, cada estrutura na sua competência, continua com as suas atividades. Nós temos atividades da fiscalização, isso é necessário, é permanente. E a própria fiscalização hoje se deve pautar para uma fiscalização que eu diria até pedagógica, porque não é somente fiscalizar, não é somente atuar. Mas o que fazemos depois disso? E após um outro bloco de ações, são as ações que têm um trabalho mais voltado para a questão da prevenção, porque hoje também precisamos ter uma ação preventiva. E aí a gente está falando de educação, esporte e cultura. E o outro é para minimizar aqueles onde os danos já estão instalados. Aí entra a assistência social com a sua rede de serviço através dos centros regionais especializados de assistência social para trabalhar já com questão do dano. E agora vamos falar de trânsito. Devido às obras do BRT aqui em Belém, vários trechos da Almirante Barroso estão interditados. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém recomenda que os ciclistas não trafeguem na via para evitar acidentes. Maida Leal tem mais informações. Marcos, aqui na Almirante Barroso já estão sendo construídas três estações das sete que comporão o BRT. Por isso, parte da via está interditada principalmente para a travessia de ciclistas. Eu estou aqui com o Manuel Pinheiro, que é o técnico de segurança e educação da CEMOB. E ele vai me falar um pouquinho o porquê dessa interdição. É a interdição do trecho onde tem a ciclovia e justamente a construção da estação. Para dar segurança também para os operários, segurança para os ciclistas e segurança para o ônibus expresso que passa dos dois lados, justamente para que esse ciclista não fique na pista da via expressa, a obra possa acelerar, com todo mundo trabalhando tranquilamente, e dando essa segurança para o ciclista. A orientação é que eles peguem a João Paulo ou a Duque, saindo da Almirante Barroso, pegando a João Paulo e Duque, que tem também ciclovias, ciclofaixas, já dando. Então, ele só pode chegar onde ele quer, no trecho da Almirante Barroso, ele vai acessar justamente o ponto onde ele já vai querer entrar na Almirante, que você fica muito mais seguro para ele. Então, a recomendação é que o ciclista não utilize a Almirante Barroso? Isso, não utilize a Almirante Barroso nos trechos onde estão sendo construídas as estações. Onde não tem a estação, tranquilamente ele usa. Chegou onde tem a placa indicando que tem que fazer o desvio para a direita ou para a esquerda, ele já vai pegar tanto a João Paulo quanto a Duque de Caxias. Então, existe uma sinalização desses trechos interditados e existe uma fiscalização também? Existe sinalização, a própria empresa que está construindo as estações está colocando placas, indicando, nós estamos com os nossos apoiadores de trânsito e também agentes educadores orientando os ciclistas. Tem uma situação complicada em que alguns não aceitam essa mudança e tendem a circular pela via expressa. A via expressa é do ônibus exclusivo, até porque se ele vier com uma baixa velocidade, abaixo dos 50 quilômetros, mas por ser um ônibus e o ciclista é um fator mais leve, o acidente pode ser com uma gravidade. Então, a orientação sempre é deixar a Almirante Barroso só para acessar no ponto que ele vai precisar realmente ficar na Almirante. E qual é a previsão para o término dessa obra, para que a Almirante Barroso volte a ser trafegada pelos ciclistas? É a primeira estação aqui da Antônio Baena até agora julho e o término das sete estações até fevereiro de 2017. Entendi. Obrigada, Manuel Pinheiro, por conversar com a gente. Marcos, é com você. E agora nós vamos falar sobre os acidentes com motos e as amputações de membros ocasionadas por esse tipo de acidente, que de acordo com dados do Detran, do Pará, as imprudências do condutor vêm crescendo nos últimos anos e são as principais causas de acidentes no trânsito. Por ano, mais de 40 mil pessoas morrem devido a má conduta. Nesta reportagem, vamos acompanhar dados atualizados das imprudências de trânsito aqui no estado do Pará. De acordo com algumas pesquisas, os acidentes de trânsito são uma das principais causas de morte no Brasil. A rotina de se locomover nas vias está se tornando um hábito perigoso. Todos os anos, mais de 42 mil pessoas perdem suas vidas por conta dos acidentes de trânsito. Isso está relacionado à má conduta dos motoristas. Estatísticas do Detran, nos últimos anos, vêm seguindo uma certa temática que o condutor parense tem, digamos, de certa forma acelerado demais. Eles têm recidido muito a sua velocidade. Nós temos identificado que a cada 100 frações, 48 aproximadamente, são por excesso de velocidade. Nós temos vários órgãos de trânsito, União, Estado, Município, que têm a questão do radar eletrônico para a questão de velocidade. As pessoas, infelizmente, estão levando esse comportamento inadequado. Nós sabemos que o excesso de velocidade pode gerar graves acidentes, não só a questão do dano patrimonial, mas até a questão de vidas. Quando você excede a velocidade, você não coloca em risco só a sua vida como condutor, mas todas aquelas pessoas que estão transitando ali naquela via pública. Além do excesso de velocidade, avançar o sinal e andar sem capacete também são infrações com altos números. É, sem dúvida, é a questão da motocicleta. Nós temos, em segundo lugar, o avanço de sinal em linha geral, mas em terceiro lugar, em quarto, a questão da falta do capacete. Em terceiro lugar, o motorista, o condutor da motocicleta sem capacete. Em quarto lugar, o passageiro. Infelizmente, houve um crescimento nos últimos anos da motocicleta, mas as pessoas, mesmo com esse crescimento, elas não se atentaram para a questão do capacete, que é um elemento de segurança. E é fator determinante para grandes acidentes no trânsito, em virtude do capacete ser um item de segurança. De acordo com o Detran Pará, a evolução das imprudências é uma preocupação constante do órgão. Em linha geral, nos preocupa muito a evolução do comportamento do condutor paraense. Ele vem, infelizmente, acompanhando o comportamento inadequado do brasileiro. Então, o paraense também, a sede tem se cedido muito na velocidade, não aparece no ranking das cinco primeiras a questão da bebida, mas nós sabemos que a bebida alcoólica é um fator realmente determinante para assistentes de trânsito. Então, nós estamos intensificando o Estado e demais órgãos de trânsito a questão da fiscalização e a questão da prevenção e da educação. Só que não adianta nada todo esse esforço, a divulgação dessas condutas, comportamentos inadequados, se as pessoas, os condutores, não fizeram realmente sua parte. Muitos condutores têm a consciência da infração, mas ainda assim as cometem. Nós identificamos que o condutor tem a consciência, ele sabe a informação. Quando abordado em fiscalização, quando questionado por alguém, até no hospital, infelizmente, ele diz que ele tem conhecimento, ele tem consciência que ele precisava usar o capacete. Mas ele alega fatores outros, como calor, era andar uma distância percorrida pequena para não fazer utilização. E ele acaba colocando em condutas inadequadas a sua própria vida em risco. A atenção é fundamental na hora de andar no trânsito. Isso, sem dúvida, principalmente excesso de velocidade. Quando nós vamos, por exemplo, para as estradas, rodovias, onde a velocidade é um pouco maior, um acidente em uma colisão, geralmente, nas estradas, ela é uma colisão frontal e, fatalmente, pode gerar um número de óbito muito maior. Então, realmente, o Detran faz o alerta para que as pessoas realmente tenham uma conduta no trânsito mais adequada, porque, como eu frisei ainda há pouco, não adianta todo um esforço legal do Estado para prevenir e reprimir se a população realmente não fizer a sua parte. Você está colocando em risco a sua vida. Então, é importante uma conduta adequada no trânsito. E o BRT de Belém irá funcionar de forma experimental a partir de 1º de julho. Durante este período de testes, a população belemense pode viajar gratuitamente. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, a fase experimental do BRT já começa agora em julho. Eu estou aqui com o Gilberto Barbosa, que é diretor-geral da CEMOB e vai explicar para a gente como é que vai funcionar. O BRT, até então, por ser algo novo, algo diferente em Belém, é um sistema que gera muitas dúvidas. As pessoas ainda não sabem muito como funciona. Eu queria que o senhor explicasse como é que vai ser essa fase experimental. Bem, esse projeto de transporte de média capacidade, ele é baseado em terminais de integração, né, com veículos articulados que são o BRT, né, que vão operar nas canaletas, que terão uma velocidade acima da velocidade do serviço convencional, veículos que vão oferecer ar-condicionado para a população, Wi-Fi, algumas situações de segurança maior, inclusive, uma mais qualidade no serviço. Mas esse projeto, ele prevê a origem em Coraci e o retorno no centro da cidade. Então, essa parte experimental nossa, ela vai ser numa das infraestruturas principais, que é o terminal Mangueirão. Então, do terminal Mangueirão até São Brás, nós vamos iniciar com uma linha experimental de 15 veículos articulados, né, deveríamos estar iniciando agora, no início de julho. Essas 12 linhas, você, enquanto usuário, você pode fazer um transbordo para uma outra linha, ou seja, transferir de um veículo para outro, sem o pagamento de nova tarifa, né. Então, quem não tinha um atendimento para conselheiro, vai ter. Quem não tinha um atendimento para ir em Coraci, vai ter. Quem não tinha um atendimento aos shoppings que ficam na redondeza, terão. Então, quer dizer, já terão ganhos para a população, nesse momento, nessa fase experimental. Então, por exemplo, digamos que eu moro em Coraci, estou vindo de lá e quero chegar em São Brás. Como é que eu faço? Eu pego o ônibus expresso, desço e pego o BRT? E aí, como é que funciona? Veja bem, a operação de São Brás, até São Brás, você tem várias opções. Você tem como vir num parador até São Brás, já que nem todas as estações do BRT, nesse momento, vão estar prontas. Você pode vir num expresso, descer na estação Mangueirão e pegar o BRT. Aí você vai chegar, pelo menos, até Antônio Baena, nesse momento. Mas, brevemente, está chegando até São Brás. Então, quer dizer, você tem essas opções. Mas, para quem vem de Coraci, hoje, você não tem a ligação com a Centenário. Então, você vai até o Mangueirão, pega uma outra linha expressa e vai para a Centenário. Ah, eu não tenho a ligação de Coraci com a BR. Você vai ter a ligação, pelo menos, até o Polo Gerador, lá, a Trator de Viagem, que é um shopping. Você tem como descer no terminal Mangueirão, pegar um outro ônibus sem pagar a nova tarifa e chega no seu destino final. E se eu for direto para o Mangueirão e quiser pegar somente o BRT, por exemplo, eu tenho essa possibilidade? Sim, você tem a possibilidade de pegar o BRT vindo numa dessas linhas expressas ou também andando. A pé, você vai pagar a sua tarifa fora do veículo, porque os guichês de venda e as catracas, elas não são dentro do BRT, elas são fora. Você paga e acessa qualquer uma dessas linhas, inclusive o BRT, sem nenhum tipo de pagamento a mais. E nessa fase experimental, como é que vai funcionar esse pagamento do BRT somente? O passe-fácil aceita? Como é que funciona? Veja bem, para você acessar o BRT fora a situação das linhas que são integradas, você pode acessar o BRT também numa das estações da Augusto Montenegro. Você paga, vai ter um bilheteiro na estação e não mais o cobrador no veículo, certo? Você vai pagar o mesmo valor de tarifa que é do serviço urbano, R$ 2,70. Se você tiver o vai de transporte, é como se fosse uma passagem no veículo comum. Então, o ônibus que ele vem, o BRT, ele sai lá da linha do Mangueirão, da estação do Mangueirão, e ele vai até São Brás. Já existe alguma parada durante essa fase de teste ou são somente essas duas estações? Não, veja bem, eles saindo do terminal Mangueirão, ao longo do Mangueirão até o entroncamento, terão três estações, né? Uma em proximidade da Transcoqueiro, uma próxima da Rua da Marinha e uma já na Marambaia, próximo ao entroncamento. Essas três, elas estarão já funcionando agora em julho, agora na primeira quinzena de julho. Na Almirante Barroso nós teremos mais sete, sendo que nós vamos iniciar pela Antônio Baena, mas terão também a Júlio César, agora em julho, a Lomas também em julho. Então, no decorrer desse período experimental, vão sendo abertas novas estações e vai tendo a oportunidade de fazer a operação de embarque e desembarque de passageiros nessas estações. Tá certo, muito obrigada, Sr. Gilberto, por conversar conosco. Marcos, é com você. Mais de 50 mil famílias em todo o Pará podem deixar de fazer parte do programa Tarifa Social de Energia Elétrica no final deste mês de junho. O Tarifa Social concede descontos de 10% a 65% na conta de energia. A perda do benefício é causada pela falta de atualização nos dados sociais do Cadastro Único. Segundo a Celpa, os dados devem ser atualizados a cada dois anos pelos usuários. Ele também garante benefícios de outros programas sociais oferecidos à população de baixa renda. As pessoas podem verificar se precisam fazer a atualização através da Central de Relacionamento do Ministério do Desenvolvimento Social, que é 0800 707 2003. Caso não estejam atualizados, devem procurar o CRAS. Após a atualização, devem entrar em contato com a Celpa por meio do 0800 091 0196. Caso o usuário não tenha o benefício e possua o número de identificação social, pode ligar ou ir até uma agência de atendimento da Celpa e se inscrever no programa Tarifa Social. O estado do Amazonas fechou os cinco primeiros meses de 2016 com redução de mais de 20% no número de casos de malária. Os dados foram comparados com o mesmo período do ano passado. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde do estado do Amazonas. Segundo a fundação, esse resultado é considerado positivo e demonstra que os municípios do estado implementaram ações de combate e prevenção previstas no Plano Plurianual de Prevenção e Controle da Malária. Os números mostram que de janeiro a maio deste ano foram registrados 19.563 casos da doença em todo o estado. No ano passado, foram contabilizados 24.697 durante o mesmo período do ano. A redução foi de 20,7%. Os resultados são considerados positivos, porém, segundo a Vigilância de Saúde, a prevenção contra a doença deve ser intensificada nos próximos meses para que o número de casos se mantenha sob controle. Estão disponíveis para consultas as vagas ofertadas pelo Fundo de Financiamento Estudantil do próximo semestre. As inscrições para concorrer a estas vagas começam hoje. Serão 75 mil bolsas de financiamento ofertadas aos estudantes que pretendem ingressar em uma instituição particular de ensino superior no segundo semestre de 2016. Para o aluno concorrer à bolsa, é necessário ter realizado a prova do Exame Nacional do Ensino Médio a partir do ano de 2010, obter 450 pontos na média de cada prova do exame, ter tirado nota superior a zero na redação, além de ter renda familiar bruta por pessoa de até três salários mínimos. A lista com as vagas disponíveis já estão no site do programa que é feiseleção.mec.gov.br. As inscrições começam na sexta-feira e seguem abertas até o dia 29 de junho no mesmo endereço. O Ministério Público do Estado do Pará realiza no próximo dia 28 de junho o mutirão em defesa da filiação, iniciativa que busca fazer o reconhecimento de paternidade de crianças que não possuem o nome do pai na certidão de nascimento. O mutirão faz parte do projeto Defesa da Filiação nas Escolas Públicas de Belém. Acontecerá no auditório das Promotorias de Justiça de Infância e Juventude, no horário de 8 da manhã a 1 da tarde. O mutirão é aberto a todos e deve atender mais de 300 crianças e adolescentes sem a paternidade reconhecida. As mães que desejarem participar do mutirão deverão levar a RG e CPF, comprovante de residência e a certidão de nascimento da criança para fazerem parte do projeto. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E você pode fazer parte da produção do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 9802-3444. 9802-3444. E assim você faz parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição Calçadas de Pedras Portuguesas serão reformadas em Belém. A devoção a São João e ao ser Guimarães que é o convidado do nosso bate-papo musical. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de crianças e adolescentes desaparecidas. Quatro crianças e adolescentes desaparecem por semana aqui no Pará. Entre janeiro e abril de 2016 foram registrados 65 casos de menores que sumiram em ato público em busca da defesa da criança desaparecida. O Conselho Federal de Medicina e o Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará mobilizam a sociedade para combater o drama que afeta milhares de famílias brasileiras. Os dados preocupam. Quatro crianças e adolescentes desaparecem por semana no Pará. Somente em 2016 já foram registrados 198 casos. A maioria são meninas, a partir de 12 anos. Destes, 158 foram encontrados. De acordo com a Delegacia de Atendimento ao Adolescente, boa parte dos casos está relacionada a conflitos familiares. Os maiores motivos de desaparecimento são conflitos familiares. Decorrente dos limites que a família, nessa época de criação, dá. Então dá limite no horário, dá limite no que pode fazer, para onde ir, com quem se envolver. Então o adolescente, a criança, ela testa o limite que os pais dão. Então isso causa muito atrito e essa fuga geralmente é para ir para uma festa, é para ficar na casa de alguém que ela queria ir. E a gente, nesse trabalho de resgate dessa família, a gente consegue detectar esse tipo de problema. O primeiro ato público em busca e defesa da criança desaparecida ocorreu ontem na Praça da República, em Belém. Uma iniciativa do Conselho Regional de Medicina. Nós queremos despertar na sociedade a causa da criança desaparecida. E mostrar que nós, como profissionais de saúde, podemos contribuir e muito para que este fato seja ou diminuído ou que possa, seja na prevenção, evitar que nossas crianças desapareçam, sejam aquelas que estão desaparecidas. A nossa ação, acima de tudo, é visando, porque as crianças muitas vezes deixam o seu lar de livre e espontânea vontade. A mobilização, em conjunto com outras instituições, faz parte da Comissão de Ações Sociais do Conselho Federal de Medicina e ocorre em todos os estados brasileiros. Para o órgão, a classe médica tem o dever de contribuir com a erradicação destes casos. Muitas vezes as crianças sequestradas são levadas ao médico pela vulnerabilidade e pelos riscos que ocorrem durante o sequestro. É um entorce, um problema de caráter pediátrico como geral ou de outro médico clínico, mas esses médicos detectando vestígios podem, naturalmente, alertar as autoridades para que o resgate seja feito. E isso ocorre em maior índice, mais facilidade, nas primeiras 24 horas. Depois das 72 horas, essas crianças são sequestradas, são enviadas para o exterior para a prostituição infantil, para o tráfico de órgãos, para o trabalho escravo. Então, é preciso que as mães denunciem de imediato o desaparecimento e que haja participação importante da classe médica como um fator de contribuição. No Brasil, são registrados, em média, 50 mil casos por ano. Estima-se ainda que cerca de 250 mil crianças e adolescentes estejam desaparecidos. Uma realidade presente em todo o mundo. O número índice mundial, de acordo com o Observatório de Roma, são de 46 milhões de crianças desaparecidas. Temos feito esforço, além das nossas fronteiras, em intercâmbio com o Reino Unido, com os Estados Unidos, inclusive fomos ao Vaticano pedir apoio para uma Assembleia da ONU que seja destinada a esse problema. E possamos, a partir daí, ter instituições das quais partirem todos os países que são subscritores e participam da Organização das Nações Unidas. A solução destes casos teve êxitos de 90% nos últimos anos. De acordo com a data, em 2015, dos 397 desaparecidos, 367 foram localizados. A tecnologia e as redes sociais têm ajudado na investigação. A data tem uma rede, um site específico, que a gente tem a janela desaparecidos. Então, lá a gente consegue compartilhar para todas as redes sociais. E se o menor ou o adolescente tiver uma rede social, a gente consegue rastrear também. Ele usou aquela rede, a gente consegue chegar nele. Assim também como o uso de celular. São formas que a gente difunde a informação e a família tem essa resposta mais rápida, através do data também. Nada impede que a própria família faça essa divulgação também. Neste período de férias escolares, os casos tendem a aumentar. A recomendação é que os pais e as crianças estejam atentos. Nós alertamos para as crianças que férias é para brincar, é para estar junto da mãe e do pai, junto com a família, que eles não aceitem convites, não aceitem, olha, vamos ali que eu vou te dar um brinquedo, olha, vamos tomar um refrigerante. Porque nós sabemos muito, pela nossa experiência, no atendimento dessas crianças, como é que eles agem. Porque às vezes colocam alguma droga no Guaraná ou num pedaço de bolo, porque nós já recebemos crianças que estavam sob efeito de drogas porque comeram um pedaço de bolo. Crianças que foram abusadas sexualmente porque o vizinho chamou para ganhar um caminhão, um brinquedo. E ele queria aquele brinquedo. Então a gente alerta as crianças para que eles aprendam a dizer não, para que eles saibam a diferença entre bom toque e o mau toque. O que é esse bom toque? As carícias, carícia e carinho, são coisas diferentes. Então a gente procura dialogar dentro das escolas com esses meninos que vão sair para passear, para brincar, para brincar, para curtir as férias, não para serem violentados. Para diminuir os índices e ajudar a encontrar as crianças desaparecidas, é necessário o engajamento de toda a população, principalmente na hora de denunciar. Os pais ou o responsável, quem estiver na guarda da criança, do menor, tem que de imediato procurar a primeira delegacia de polícia do bairro mesmo, faz o registro de ocorrência, faz a comunicação de desaparecimento e esse boletim de ocorrência a delegacia do bairro vai tramitar para a especializada da data. E na data a gente vai fazer esse kit, que é o kit que autoriza a divulgação da imagem do menor, que autoriza os dados de divulgação, ou seja, nome, idade, endereço, contato, e faz esse resgate da família. A gente vai acompanhando até conseguir encontrar esse menor. A venda de lâmpadas incandescentes será proibida aqui no Pará a partir de 30 de junho, como parte de uma determinação que impede o comércio deste produto em todo o país. A partir desta data, os consumidores só poderão comprar produtos mais econômicos, como as lâmpadas de LED ou fluorescente, já que as lojas que desobedecerem à lei serão multadas. A proibição de vendas das lâmpadas incandescentes, que são pouco eficientes por gerarem muito calor e terem vida útil menor, foi determinada em 2010 para diminuir o desperdício de energia elétrica. E de acordo com a concessionária, este tipo de lâmpada consome 75% a mais do que uma lâmpada fluorescente compacta. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Em Curuçá, nordeste paraense, o final de semana terá tempo encoberto com chuvas passageiras. A temperatura mínima fica em 22 graus e a máxima pode chegar a 31. Em Vigia, no estado do Pará, o tempo ficará nublado com pancadas de chuva durante os dias. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 32. Em Carutapera, no estado do Maranhão, o sol aparece encoberto por nuvens com previsão de chuva durante o final de semana. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima chega a 30 graus. Música E agora o assunto é educação. A escola Benjamim Constant realiza o primeiro circuito cultural e vai tratar da literatura amazônica. O objetivo é levar o conhecimento dessa literatura aos alunos do ensino médio. Olhares de admiração e ouvidos atentos para escutar as histórias e músicas de um dos principais nomes da música paraense. Sem querer estava pegando Ita, porque ela estava se vestindo igual Rio Xanê e São Paulo. Ou ela estava criando hábitos de Rio e São Paulo. É claro que isso mudou muito e eu tenho o prazer de dizer que sim, que essas coisas mudaram muito. Nilson Chaves foi um dos artistas que participaram do primeiro circuito cultural da escola Benjamim Constant. Quem também se encontrou com os estudantes de ensino médio foram os artistas Alcir Guimarães, Carlos Correa Santos e o Grupo Arraial do Pavulagem. Sim, é uma oportunidade diferenciada para eles, que têm acesso agora a um novo conteúdo, artistas locais, novos, e eles estão ficando extremamente maravilhados com esse conhecimento. Está sendo muito positivo. Foram cinco dias de programação em que os alunos do ensino médio da escola Benjamim Constant puderam ficar assim, bem pertinho de vários artistas paraenses. Eles puderam perguntar, questionar e cantar junto. esse projeto, esse circuito, o primeiro circuito cultural da escola Benjamim Constant é um projeto atrelado ao jovem de futuro, que é uma proposta nova que nós estamos desenvolvendo no ensino médio da escola e a intenção é propor ao aluno do ensino médio novas perspectivas de linguagem e não só a linguagem relacionada ao texto tradicional, mas a linguagem diversificada da música, do teatro, do cinema. Então, a proposta é trazer para fora da escola esse aprendizado, esse aprendizado mais intenso com relação à linguagem. Então, essa ação do primeiro circuito cultural do Benjamim Constant faz parte do projeto do ensino médio chamado jovem de futuro que nós estamos desenvolvendo na escola. Para os estudantes, o circuito foi uma oportunidade de aprender mais sobre a cultura e a arte paraense. Para a gente, esse circuito aqui é muito importante para a escola Benjamim Constant, que é para fazer com que os alunos em si percebam que a cultura paraense ainda é enraizada, ainda é forte na escola, entendeu? Para isso que tem os eventos aqui. Não peguei o Ita. Uma lei sancionada este mês no Acre obriga os hospitais a notificarem a polícia em atendimento a casos de agressão física. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos com a lei Unidades de Saúde e Hospitais do Acre devem ser obrigados a informar as delegacias quando forem atender idosos, crianças e adolescentes e mulheres vítimas de agressões. Em um documento formal enviado à polícia, deve ser informado o motivo do atendimento, as lesões, os sintomas e todo o procedimento realizado nestes pacientes. com esta lei, tanto hospitais públicos quanto particulares passam a ser obrigados a informar o atendimento à polícia. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. A partir de agora, o Museu de Arte Contemporânea deixa de fazer parte da Casa das Onze Janelas. O motivo é a criação do Polo de Gastronomia da Amazônia no local. A determinação foi divulgada no Diário Oficial da União esta semana e determina que as atividades do Museu de Arte Contemporânea não poderão ser realizadas no espaço da Casa das Onze Janelas a partir de agora. O museu, que foi inaugurado no ano de 2002, conta com quatro espaços voltados para a difusão da arte contemporânea brasileira, dialogando com a produção artística paraense. Após 14 anos de existência, o espaço, que se tornou referência na arte contemporânea na região norte, continua sob os cuidados da Secretaria de Estado de Cultura do Pará, mas sem um novo espaço. E os artistas plásticos e as pessoas ligadas à cultura aqui no Pará protestam contra o fim das atividades do Museu de Arte Contemporânea de Belém na Casa das Onze Janelas, onde funcionava há 14 anos. Os manifestantes produziram uma carta aberta para Maria Dorotea de Lima, superintendente do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, solicitando que o órgão nacional se posicione contra a retirada do Museu de Arte Contemporânea do atual local. Considerada símbolo histórico da cidade e marco da colonização portuguesa aqui no Pará, as calçadas de pedras portuguesas estão recebendo cuidados especiais no projeto de reforma da Praça da República aqui em Belém. Elas são base para passagens, passeios, descansos. As sombras das frondosas mangueiras desenham-se sobre elas. Mas de onde vem? Como foram assentadas? Que histórias podem contar? São pedras portuguesas formadas de massas vulcânicas, cuidadosamente colocadas aqui pelas mãos desse profissional. isso há 32 anos. Eu me sinto muito feliz e grato por eu voltar numa obra minha de 32 anos atrás e recuperar a própria obra que eu fiz com 12 mineiros na época, a qual eu criei turmas de paraense, ensinei e a qual eu fico glorificado por eles terem aprendido comigo. O que seu Nazareno tanto agradece é poder fazer parte de um processo de revitalização das pedras portuguesas aqui na Praça da República, um processo longo que requer uma boa equipe e muita técnica. A revitalização das pedras ela é feita através de serviços todos manuais. Elas são retiradas da calçada, elas são limpas todinhas de uma em uma, são classificadas para poder ser aproveitadas no mesmo calçadão. O trabalho de revitalização traz à tona uma profissão pouco conhecida, mas que dá elegância à cidade das mangueiras. A profissão de calceteiro ela é originária de Portugal, ela foi criada pelos portugueses porque existe a pedra portuguesa, existe o paralepípedo, existe o poliedro e também o pé de moleque criado pelos portugueses. Mas a pedra portuguesa por ser pequena ela se torna uma decoração, ela cria vários desenhos, ela faz nome, ela faz tudo que você imaginar. Então o calceteiro que é o profissional ele é original de Portugal. Então é um nome que não é muito divulgado porque na verdade hoje em dia dentro de Belém não tem mais do que 20 profissionais durante eu estar aqui 36 anos. Comecei como servente devido a trabalhar com os profissionais eu fui aprendendo, me aperfeiçoando, aí por diante com os anos eu fui me habilitei e me tornei profissional. Tudo que eu conquistei foi através da minha profissão. As mãos são essenciais nessa profissão, um trabalho que exige muita técnica e é considerado até um artesanato. Ela é um trabalho artesanal, ela é feita toda na mão, ela é cortada toda na mão, ela é aplicada toda com a mão, ela é batida e socada, nivelada na mão, então ela é uma técnica que ela é considerada um artesanato. A Praça da República tem 12 mil metros de calçada composta exclusivamente por pedras portuguesas. A expectativa é de que com a revitalização toda essa arte nos brinde por mais 50 anos. Além de todo o amor pela profissão e pela arte que imprime em Belém, Nazareno tem mais um motivo para fazer uma grande obra. Eu queria fazer uma homenagem à minha mãe porque a minha mãe foi uma senhora muito direita, muito trabalhadora, o nome dela é Enedina Batista dos Santos e foi uma senhora muito guerreira. e eu queria fazer essa obra em homenagem à minha mãe. A Estação das Docas realiza hoje, dia de São João, um arraial gratuito no Amfiteatro São Pedro Nolasco. O evento terá a participação do Boi Veludinho que será acompanhado por uma banda de fanfarra mascarados e os bonecos cabeçudos tradicionais da cultura de São Caetano de Odivelas. O cortejo do Boi irá se encontrar com o grupo de expressões folclóricas o Aruax de Ponta de Pedras que representa o arquipélago do Marajó dentro do projeto Por do Som. E agora você acompanha a agenda cultural para este final de semana. Neste domingo o Bosque Rodrigues Alves promove sua Festa Junina Haverá apresentações de um grupo de carimbó da melhor idade e quadrilhas juninas Terá brincadeiras de corrida do saco corrida do ovo quebra pote casório na roça a fuga do boi e além da pescaria A Festa Junina promete divertir o público que passar pelo bosque neste domingo a partir das nove da manhã Neste final de semana dois bairros de Belém receberão o projeto Estação Cultura O projeto levará brega, samba e carimbó para o público paraense No sábado, dia 25 o show será na Praça Eduardo Angelim no bairro da Sacramenta Já no domingo a festa ocorrerá na Estação das Docas Ambos os shows serão às 5 da tarde e a entrada é gratuita Está acontecendo uma exposição fotográfica que traz imagens registradas em uma viagem no oeste do Pará As fotografias foram feitas por 15 fotógrafos que viajaram pelos rios Tapajós e Arapinus A exposição está sendo realizada pelo Casarão Fotoativa no Centro Histórico de Belém na Praça das Mercês A visitação vai até o dia 20 de agosto das 8 da manhã às 6 horas da tarde A entrada é franca Logo cedo a Centenária Capela de São João Batista no bairro da Cidade Velha reuniu devotos para celebrar o Dia do Santo A missa presidida pelo Arcebismo Metropolitano de Belém Dom Alberto Taveira Corrêa e com celebrada pelo Cônigo Gonçalo Vieira relembrou a vida e história de São João Batista que é considerado o santo mais próximo de Cristo São João Batista foi aquele que preparou a chegada de Jesus com o Messias Ele abriu estradas com a sua pregação com a sua penitência com a seriedade de sua vida com o seu testemunho que chegou até o martírio ao lado do Senhor que tem o seu nascimento celebrado pois a Virgem Maria no dia 8 de setembro é a única pessoa que tem o seu nascimento para esta terra celebrada é João Batista hoje é o dia da natividade de João Batista o seu martírio se celebra no dia 29 de agosto então é de grande importância a sua missão o seu exemplo o seu papel e a sua oração é um momento realmente todo especial porque o mistério eucarístico que nós celebramos na natividade de João mostra a grande providência de Deus Deus é providente ele vai ao encontro do seu povo e até mesmo para confundir o coração dos orgulhosos ele vai buscar em Isabel de idade avançada sem gerar ele vai colocar nela a vida a vida que brota de onde a gente menos espera para alguns a celebração foi em dobro o aniversariante do dia João Batista também nasceu no dia 24 de junho e teve o privilégio de ser batizado com o nome do santo uma devoção que vem do berço desde meus pais desde o avô da minha avó aí passou para minha avó aí está passando para mim aqui nasceu dia 24 de junho às 18 horas privilégio hoje filho do São João Batista devoto dele que foi o batizado dele quem batizou exatamente foi o São João Batista batizou Jesus Cristo São João é o único santo da igreja católica que tem sua natividade comemorada o seu dia é celebrado no dia do seu nascimento a igreja celebra neste dia a natividade de São João Batista entre todos os santos todos os seres humanos nascidos de mulher João Batista é aquele que no ventre de sua mãe é purificado e ele nasce para ser o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo por isso o nome de João quer dizer Deus é misericordioso o dia de São João é um dia de festa e de símbolos diversos como a capelinha coroa de folhas que Tânia Andrade usa em todos os 24 de junho a graça pelo menos pela saúde dos meus filhos da minha neta e também eu estava com uma causa na justiça e eu sempre vim aqui graças a ele eu consegui fui abençoada resolvi e eu só tenho que agradecer porque todas as vezes eu entrei nessa igreja entristecida aflita e ele amparou todas as lágrimas que eu derramei nessa igreja e pela intercessão dele eu consegui as graças alcançadas e hoje eu vim aqui agradecer a capelinha tem o significado de esperança e fé sinais e símbolos que o povo tem até mesmo introduzido pela própria igreja aquele raminho que se põe na cabeça é um matinho próprio aqui da região que nós chamamos capelinha de São João então é um símbolo é um ramo verde que se põe sobre a cabeça para dizer a esperança preparai o caminho do senhor ele está chegando e João preparou esse caminho então a coroa verde vem nos dar essa esperança essa alegria de que o senhor vem para nos salvar já a devota Helena do Socorro celebra a data com uma tradição de família todos os anos ela leva a imagem de São João Batista a capela na cidade velha minha avó fez uma promessa para o filho dela e ficou todos esses anos dela fazer essa promessa para São João e ela faz a ladainha só que ela faleceu ficou os filhos agora os netos e a gente traz todos os anos santos para receber a bênção na igreja assistir a missa no bairro da cidade velha a comunidade de São João Batista celebra a quadra junina com evangelização uma programação de devoção e alegria que se encerra hoje com o nascimento São João Batista na primeira semana nós fomos as famílias levamos a imagem fizemos uma peregrinação luminosa rezamos novenas tem várias novenas até a décima a décima segunda novena e dia 18 agora começou a programação cultural religiosa e cultural porque após as missas as missas no sábado dia 18 e dia 19 no domingo foram às 17 horas e as missas durante a semana às 19 horas hoje especialmente às 17 horas missa com o nosso arcebispo e agora às 17 horas missa com o nosso cônego padre José Gonçalo Vieira seguida da procissão após a missa das 19 de segunda a quinta tem a programação cultural show de bandas a FB Mania na terça-feira nós tivemos o Pinduca ontem nós tivemos o Mocotó Elétrico enfim temos uma série de atrações hoje não encerramos com a FB Mania o dia 24 de junho também é de festa para a dona Luzia ela nasceu no dia de São João e celebra seus 91 anos com oração e graças ao santo que proteja o nosso jovem as nossas crianças o nosso centro padre o papa e todo o órgão da lei daquilo enfim por tudo que nossa senhora hoje São João Batista peça o pai eterno por todos nós que estamos aqui ele é uma das maiores expressões da musicalidade da poesia paraense com uma atividade artística intensa e presente nas mais variadas esferas da cultura o cantor e compositor Alcir Guimarães é o nosso convidado do bate-papo musical desta sexta-feira Marcos o nosso bate-papo de hoje é com Alcir Guimarães que é um sambista poeta músico já muito conhecido aqui na TV Nazaré o Alcir está atualmente com o projeto Os Mestres ao lado de outros mestres da música paraense pode falar um pouquinho para a gente o que é esse projeto na verdade a gente resgatar Flosinha esses mestres verdadeiros eu acho que comigo há uma grande gentileza porque eu não me sinto mestre mas mestre Lucindo por exemplo lá de Marapanim mestre Davi Miguel dos Santos a coisa mais bonita que teve no samba paraense e a gente está tentando fazer esse projeto inclusive com a ajuda da Secult que está nos auxiliando muito e com alguma verba parlamentar para a gente mostrar um pouco dessa nossa musicalidade parabenense e bem diversificada entre o carimbó entre o samba a música popular mesmo que se faz aqui e como não paga nada a gente tem mesmo que viver sonhando eu sou um antipoente da nossa cultura o senhor sempre está presente em rodas de conversa palestras esse contato com as pessoas é muito especial né muito e eu agradeço sempre primeiro a Deus né na verdade que é o o o mais banal o mais bonito o mais bonito e a minha vida e a minha vida de Nazaré que de certa forma me ilumina e me traz para pessoas como sempre 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 a nossa TV Nazaré que sempre de certa forma está nos apoiando está fazendo as pessoas nos conhecerem a nós a todos né está fazendo um papel tão inteligente tão importante e de certa forma tão significativo para nós porque na verdade essa TV de Deus ela está nos conduzindo para que a gente seja um pouco mais importante até do que o razoável que nós somos como é que o senhor enxerga os novos sambistas que estão aparecendo aqui em Belém esse novo público essa nova cara mais jovem e como que vocês interagem gerações antigas e gerações novas fazendo o melhor para a música paraense na verdade a gente tem recebido quando eu digo a gente os mais velhos a gente tem recebido assim todo um carinho todo todo um apreço uma admiração e tem retribuído da mesma forma né porque hoje a gente vê até porque a cultura ela é muito transitória as coisas vão aparecendo e vão aparecendo coisas muito boas e tem aparecido coisas muito boas e eu juro para você Flo que eu fico com a frase do Sivuca o meu que eu chamava de pai realmente que nós tocamos 12 anos juntos e ele dizia que a verdadeira cultura nacional brasileira ela mora mesmo ela reside mesmo no nordeste e no norte e eu acho até que que o Sivuca tem razão tinha razão ou vai ter sempre razão o norte tem algo muito peculiar o Pará principalmente é uma riqueza musical incrível o senhor percebe isso nas novas gerações e no que foi feito até agora a gente especula um pouquinho até a gente eu não gosto de usar a primeira pessoa mas as vezes a gente é obrigado a usar para te dizer que o nosso cantar fora daqui seja fora do Brasil que a gente já algumas vezes já esteve mas seja gostoso mesmo é no Brasil e a gente chegar no Rio de Janeiro por exemplo e fazer como agora razoavelmente recente fazer 5 apresentações que eu não chamo de show e as pessoas dizerem meu Deus que música bonita que coisa bela é a música paraense e tal e eu dar um sorriso e dizer uma verdade humilde mas uma verdade melhor do que eu tem 20 lá sabe e ver gratificadamente o que as pessoas pensam sobre a nossa música sobre a riqueza tal qual o ambiente vinha a cantar e cantar mas era tão distante que eu esqueci a paz a paz que eu tinha aqui viajando e Alcim e Alcim nesse fim de semana tu vai participar do trem do samba conta pra gente o que é esse projeto bem diferente conto assim com muita alegria esse final de semana eu vou ser feliz eu vou me encontrar com o samba um samba de um samba um samba dos amigos nossos que não visam lucro e que nesse final de semana a gente vai estar no trem do samba junto com cantores com Marisa com Fabinho com Bigode e a gente vai sentar vai cantar vai ser feliz por três horas vai percorrer a orla de Quaraci depois vai parar na minha escola que é chamada Boêmios da Vila Famosa e a gente vai continuar a sorrir porque eu acho que a gente precisa sorrir na chuva da tarde e o frio da noite vem de boa o que aperta o peito é o tempo é o cheiro o amor é assim muito obrigada por conversar conosco é sempre um prazer tê-lo aqui muito obrigado de coração queria mandar dizer pro pessoal da TV Nazaré que eles também são meus amores e que aquela turma toda que eu vi crescer mas vi crescer na acepção da palavra realmente e hoje vejo pessoas bonitas pessoas de luz como você pessoas novas lá e dizer pra eles que meu coração é um pouquinho de lá e eu vou ser o eterno primeiro reserva da TV Nazaré obrigada obrigada Alci o Nazaré Notícias fica por aqui e até segunda-feira e até a próxima e até a próxima Obrigado.